Olá, meninas! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. E esse aqui, meninas, é o lote 49 desse canal. É um lote recheado de peças somente no tamanho G e GG. Exatamente do jeito que vocês me pedem. Cada pecinha aqui vai sair a R$ 7,00 e esse lote contém 30 peças. Vamos começar, então. Esse lote, meninas, eu vou ficar assim, gente, o tempo todo, ó. Eu acabei de chegar em casa e aí eu tô até com uma outra camisetinha por baixo, sabe? Só que aí toda vez que eu vou fazer assim, eu tenho impressão que vai aparecer alguma coisa, mas acho que nem vai. Tô até, como eu falei, com a outra camisetinha aqui por baixo. Mas, enfim, olha, a primeira peça desse lote é essa calça maravilhosa. É uma calça que tem elástico, olha, ela tem um tecido diferente e ela vai vestir um tamanho G, tá, meninas? Olha, ela desce reta e é um tecido, gente, que imita jeans. Só que não é jeans, mas é um tecido mais grossinho, olha. Então, é uma pecinha que está valendo muito a pena. A próxima peça, gente, que blusa linda, que blusa maravilhosa! Essa vai servir aí entre o G e o GG também, tá, meninas? Olha só, ela imita um jeans também, né, coincidentemente com a outra peça, mas não é jeans, tá, gente? Olha que peça maravilhosa! Olha só que linda, meninas! Olha esse detalhe, gente, de bordado com ilhóis. Essa peça, meninas, está maravilhosa! Eu só notei, gente, um defeitinho nela aqui, que é isso aqui, ó, esse detalhezinho aqui assim, ó, tá? Mas aí, quando chegar aí na sua casa, como é aqui, ó... Na verdade, o que aconteceu foi que deu uma descosturadinha, entendeu? Então, vocês podem estar fazendo uma costurinha aí, uma coisinha assim, que eu acredito que vai dar certo. No mais, a peça, gente, é maravilhosa! Olha só, ela tem um tecidinho assim, sabe, gostoso. É uma coisa que a gente sabe que é de qualidade mesmo. Mas esses detalhes aqui, ó, tornou essa peça ainda mais maravilhosa. Chique, né, gente? Eu amo esse estilo de peça, assim, mais básica, sabe? A próxima peça desse lote, meninas, é essa saia. Essa saia envelope. Eu tô amando usar esse estilo de saia, porque eu acho muito fácil de arrumar no corpo, sabe? De se adaptar no corpo, olha. Então, é uma saia que vai, inclusive, aqui você tá até falando que ela é M. Mas, gente, essa saia, ela serve um G tranquilamente. Tanto é que eu tô usando G, tá? Tô usando aí praticamente G, ó. Então, é uma saia que é fácil de moldar ao corpo. É uma saia que vai ficar no joelho, tá? Ou então, pra mim, como eu sou baixinha, ficou no joelho. Então, pode ser que pra você fique, pra sua cliente aí, no caso, fique um pouquinho acima do joelho, tá? É uma saia linda, gente. Tecido grosso, sabe? Tá valendo muito a pena. A próxima peça é essa blusinha aqui, olha, no lese. Ela tá numa corzinha, gente, assim, mais amarelinha. Então, quando chegar aí, você vai fazer a higienização, tudo certinho, tá? Mas o modelinho dela está lindo, olha. Lese, como eu falei pra vocês. E olha só a frente dela, meninas. Que linda, que perfeita, gente. Gente, eu amo esse estilo de pecinha. Eu tenho várias blusinhas aqui, sabe? Nesse modelo, eu acho que veste tão bem. Combina com calça, com saia, com tudo. E fica maravilhosa. A próxima pecinha, meninas, é mais uma blusa, gente. Ai, fala que é GG, mas eu acho que ela tá mais pra um G, tá? Ó, ela é assim, no tecido mais arrumadinho. Olha que estampa delicada, meninas. E ela tem esse caidinho aqui, assim, olha. Linda, linda. E atrás, ela é assim. Maravilhosa, né, gente? Linda, perfeita. Temos mais uma blusa, meninas. Esse lote tá recheado de blusa linda, gente. E eu fico tão feliz de poder proporcionar isso pra vocês, sabe? Porque tem muita gente que, às vezes, quer comprar um lote somente de M. Então, eu tô trabalhando muito pra isso, assim, como eu falei pra vocês, tá? Estar trazendo lotinhos aí de variedades pra vocês poderem escolher. Olha, meninas, aqui fala que é tamanho M essa peça na cor rosa que eu amo. Eu amo rosa, né, gente? Sou apaixonada por rosa. Gente, vocês acham mesmo que é uma peça dessa que veste M? Só se a pessoa querer usar de uma forma bem larga. Mas não, isso que vai vestir um G. E é uma peça... G ou GG. E é uma peça maravilhosa, meninas. Que é no tecido, gente. Que peça linda. Se isso aqui fosse um P, porque aqui no caso é M, né? Então, se fosse um P ou PP, com certeza ficaria pra mim, porque eu sou apaixonada por rosa. E aí, olha esses botões, gente. Que charme. Que coisa mais linda. Que maravilhosa. Eu acho que serviria até como uma saída, assim, de piscina, sei lá. Mas você pode usar do jeito que você quiser, né? Porque a peça está perfeita. Olha só, meninas. Eu tenho essa pecinha aqui também. Gente, que coisa mais linda. Que camisa linda. No tamanho GG. Nessa cor maravilhosa, que é uma cor salmão. Olha. A frente dela é assim. E olha o luxo dessa peça, meninas. Ela é toda cheia, assim, gente, ó. Dessas pedrinhas. Ela tem esse detalhe aqui pra você regular. Então, é uma peça maravilhosa. Linda, gente. Que luxo de peça, hein? Tenho também, meninas, aqui, olha, uma saia. É uma saia longa, gente. No tecido. Olha que linda dessa saia que vai vestir um G, tá? Ó. Ela é assim. Aí, deixa eu ver se ela tem forrinho. Ó. Ela não tem forrinho, mas também não fica transparente, tá? É um tecido bem legal, ó. Então, é uma peça, gente, maravilhosa. É uma saia linda. Ó. Perfeita, tá? Vamos ver aqui a próxima peça. Ó. Você que gostar desse lote, já me chama. Corre, me chama. Nesse WhatsApp que eu deixo aí pra vocês. Pra eu calcular o frete pra vocês. Porque, principalmente, quando é G, assim, gente, é assim, olha. Sai rapidinho. Essa aqui, eu acredito que serve um plus, tá? Ó. Ela é assim. Gente, esse estilo de camisa, assim, ó. Veste muito bem. Ela é bem grande. É uma peça bem grande. E no tecido arrumadinho. Acho que vai ser um X, G, G, sei lá por aí. É uma pecinha bem grande. Olha, meninas. Eu tenho também, gente, esse poá. Que peça maravilhosa. No tamanho GG, tá? Olha só. No poazinho. Gente, eu fiquei até pensando. Será que isso é uma camisa masculina? Mas não tem condições, né, meninas? Não, poá. Não, 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 não. Não, eu acredito que seja feminino mesmo, ó. É uma peça assim. E assim, olha. Linda. No tecido arrumadinho, tá? Ó, falei pra vocês, né, que é GG. Só peça grande que tem nesse lote. E eu tô olhando aqui, meninas. É... Isso aqui, gente, como terceira peça, fica incrível também. Pra você deixar aberta, sabe? Com uma camisetinha por baixo. Nossa, fica muito lindo. Tem aqui uma próxima peça, meninas. Que é esse daqui, olha. Uma blusinha, gente, super romântica. Então, olha só. Atrás dela é assim. E na frente é assim. Olha que bonita. Também vai vestir aí entre um G e um GG. Ela tem uns pontinhos aqui. Olha que a pessoa parou. Mas aí, no caso, você pode estar desfazendo aí, tá? Tenho aqui a próxima peça, que é uma camisa preta. No tamanho G. Essa daqui é no tecido, tá? É uma peça bem bonita. Ó. Fazer assim pra vocês verem. Olha, meninas. Atrás ela é assim. E na frente é assim. Sabe o que eu gostei nessa peça? Porque os botões são pretos, olha. Então, dá todo charme pra peça. Uma delicadeza e uma suavidade, né, gente? Porque tem camisa que às vezes vem com um botão de outra cor. Isso aqui, ó. Faz toda a diferença na peça, entendeu? Eu tenho aqui uma saia jeans. Olha que fofa dessa saia, meninas. Vai vestir aí entre um G e um GG. Olha. É uma saia no modelo A. Ela tem zíper aqui na lateral, tá? É uma saia muito linda. Tenho aqui uma batinha. Gente, que espessas maravilhosas, né? Essa aqui é no tecido também, ó. Aí, deixa eu ver aqui que eu tô um pouco confusa. Mas, essa aqui é isso mesmo, ó. A gente fala que é tamanho P, gente. Mas, isso aqui, ó, serve um M, tá? Um M não, perdão. Um G. Que ela é bem larquinha. Porém, ela vai ficar mais curta, tá? Olha só. Então, atrás ela é assim. E na frente ela é assim. E é... Deixa eu chegar bem pertinho, olha. Pra vocês verem que estapa diferente, tá? No tecido, tá, meninas? Tenho aqui também, meninas, uma saia. Olha. Bom, vocês estão ouvindo aí a voz do Henrique. Que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, gente. No domingo de manhã. Eu acabei de chegar em casa. E tá demorando muito os vídeos eu entrar no canal. Então, eu resolvi agilizar esse vídeo, tá? Trabalhar hoje, domingo, sim. Pra atender vocês. Assim, a gente precisa fazer um esforço, né? E eu preciso agilizar aqui o meu trabalho. E, enfim. Essa saia também no G, ó. É uma saia longa. E ela tem esse tecido assim, olha. Plissadinho, tá, gente? Ela é na malha. É uma saia preta que está muito bonita. Eu tenho também essa blusinha aqui, ó. Que é... Ela vai vestir um G também. Ela é no verde lima. Mas é um verde tão clarinho, meninas. Olha. Então, ela é assim atrás no tecido. E ela tem essa parte assim de renda, tá, gente? Olha. Rendinha aqui na manga. E a frente dela é assim. Olha que maravilhosa, meninas. É uma peça muito bonita. Eu tenho aqui também, olha. Essa outra camisa. Numa estampa maravilhosa. Uma estampa no estilo borro. Ela é no tecidinho armadinho, gente. Olha. Atrás ela é assim. E na frente ela é assim. Olha que linda, meninas. Olha esse detalhe, gente. No bolso. Ai, fica muito fofo. Eu amo usar esse estilo de camisa, assim. Que você coloca por dentro da calça, sabe? E tal, assim. Fica muito legal. E olha só esse detalhe, gente. Esse detalhezinho aqui. Que fofo. Coisas que dão toda a diferença, né? Olha só, meninas. Eu tenho aqui também, no tamanho 46, essa saia. Que é no tecido armadinho. Ela é assim, olha. Na frente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Que é dessa marquinha, ó. Do tamanho 46. Eu tenho aqui, gente. Vocês observaram, né? Um monte de blusa, gente. Olha só quanta blusa grande. Quanta coisinha grande pra vocês estarem garimpando aí, ó. Essa peça aqui é na cor branca, ó. É no tecido mais grossinho. É uma coisa linda. E a frente dela é assim, meninas. Olha que linda, gente. Aí, ela tem esses detalhezinhos, assim, ó. De pontinhos. Nossa, super fofo. É uma peça maravilhosa. Feve cheio um extra G também, por aí. Bem grandinha, tá? Tenho aqui a próxima peça. Que é uma arrumadinha. Uma camisa arrumadinha. Do tamanho GG. Esse é um pouco transparente, tá? Então, atrás ela é assim. E na frente... Será que eu acertar? Tá certo. Na frente ela é assim, meninas. Olha. Linda, linda, gente. Acho maravilhosa. Tenho também essa outra blusinha. Gente, que romântico. Essa é no tamanho G. E ela é na cor um amarelo bem clarinho, tá? Bem suave. Olha, atrás ela é assim. E na frente é assim, meninas. Olha que suavidade, gente. E olha esses detalhezinhos. Que fofos. Olha a manga, meninas. Que delicadeza. Olha que lindo, gente. Que eu falo pra vocês sobre o botão. O botão na mesma cor. No mesmo tom do tecido. Isso que faz diferença demais. Então, está maravilhosa. Tenho aqui mais uma blusinha. Essa aqui é no floral. No tamanho G. Mas, com certeza, veste um GG. Então, atrás ela é assim. Olha que fofo, gente. Que romântico. Dá até pra ir no chá de bebê, né? Chá de bebê não. Chá revelação. É isso que eu ia falar. Que ela tem detalhes no rosa e no azul. E a frente dela é assim, olha. Super fofa. No tecido armadinho também, tá? Tenho aqui, meninas. Uma outra blusa. Super fofa. Num floral, gente. Atrás ela é assim. E na frente ela é assim. Olha que fofa. Que romântica, gente. Tá bem, veste aí entre um G e GG. Vamos para a próxima peça. Que é essa bata maravilhosa. No estilo mais borro, mais cintiano. Então, aqui ela é assim. Olha, atrás ela é assim. E na frente, assim, meninas. Olha que maravilhosa, gente. Que coisa linda. Vamos para a próxima peça. Que é essa blusinha aqui na malha. Vocês viram, gente, um monte de blusinhas, né? Olha só. Então, aqui. Não sei. Isso aqui é a parte da frente. E aqui é a parte de trás. É na malha fria. E veste entre um G e GG também, tá? Tenho aqui, meninas. Olha. Essa outra fofura. Que tem até ombreira, gente. Uma ombreira bem suave, tá? Linda, linda. Então, vamos lá. Olha. A frente dela é assim, no tecido arrumadinho. Olha. Um estilo meio borro. Uma coisa assim. Olha esse botão, meninas. Que luxo, gente. Eu sou apaixonada por esse estilo de botão. E atrás ela é lisa, tá? Essa blusa, eu me apaixonei, gente. Que blusa linda. Eu sou até suspeita, porque eu amo laranja. Eu sou apaixonada por laranja. Então, essa blusinha aqui, olha. Ela é no tamanho G ou GG. Atrás ela é assim. E na frente ela é assim. Olha que luxo, meninas. Olha que bonito, gente. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem esses detalhes. Olha que romântico, gente. Que coisa linda. É um super trabalho. Ó. Se eu puder escolher a peça mais linda desse lote, provavelmente seria essa blusa, viu? Porque eu achei o trabalho dela maravilhoso. Temos aqui, gente, uma outra peça chiquarésima. Maravilhosa. Linda, linda. Que se fosse pequenininha, eu pegaria pra mim, viu? Com certeza, gente. Que é uma peça linda. No estilo linho, sabe? Maravilhosa, ó. É um blazer. Ó, atrás é assim. Está amassado, né, meninas? Todas as peças estão amassadas. Que é o que eu sempre falo pra vocês. Não passo, não lavo. Porque senão eu teria que aumentar o custo da peça, né, gente? E eu também não tenho equipamentos aí o suficiente pra fazer esse tipo de trabalho. E a frente, ele é assim, ó. Esse blazer lindo. Eu amo blazer. Principalmente nesse estilo, gente. Assim, ó. Que chiquarésima, esse que lavadinho passado. Fica maravilhoso. Se você não vai garimpar esse vídeo, me conta aí. Qual foi a peça que você achou mais legal nesse lote? Eu estou aqui esperando, tá? A mensagem de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.